Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você tiver assistindo o vídeo o carro de hoje é o McLaren F1 V12 6.1 48 válvulas com seu motor calma aí que o carro você já vai ver ok você está vendo a pista pista é a pista da Red Bull com seu motor V12 de fabricação BMW da família S70 que é uma versão de alto desempenho da M70 que gera 66.3 kgfm 5.500rpm e 635 cavalos a 7.500rpm motor central e tração traseira bom vamos acompanhar o carro inglês com motor alemão ronco animal o câmbio é manual de 6 marchas aí ó olha o ronco pista da Red Bull completa tá ó o motor V12 como já disse fabricação BMW tem bloco cabeçado de duplo comando de válvula variável no cabeçote acionado por corrente metálica e coletores variáveis ó a rabiada que deu e o climentinho tá no centro é porque o McLaren F1 ele tem volante no centro ele tem camisado para 3 passageiros sendo que o motorista vai no centro o ronco faz silenciar hein bom a gente vai ver como ele se comporta ó a rabiada que deu porque depois de entrar lagos porque a Ferrari 50 não tem no GT Sport e o Lamborghini Diablo GT vai vir outra hora não sei quando mas vai vir tá então ó o pipoco que deu esse ronco maravilhoso é o hipercarpo da Epa ó a rabiada a rabiada a rabiada se eu não me engano o braço duplo triangular pode ser que eu acerte na cagada no né no acaso mas olha o pipoco que deu ó a rabiada clementinho sofrendo com esse McLaren ou McLaren para alguns para alguns para alguns para alguns terroristas ó deixa quieto mas voltando ao carro inglês de motor de coração alemão olha aí ó bom galera agora agora vamos pra volta rápida em visão em ex 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 v12 6.148 válvulas colocando na pista obviamente motor v12 bmw seus 66.13 torque seus 635 cavalos na pista seu câmbio manual de 6 marchas seu motor central e sua tração traseira bom como não testamos ainda ainda no futuramente vai vir o diabo GT né e a Ferrari 50 não está no jogo então só temos a volta rápida para ver então vamos ver como se comportou esse inglês de coração alemão aliás aproveitando aqui para lembrar que por enquanto se não vier mais caro inglês esse é o último carro inglês prioridade para os carros de de produção até né prioridade dos carros de produção aí depois talvez a gente sobra tempo a gente pega corrida ou alguma coisa mas por enquanto só carros de produção então como só tem carros de carros de tranquilidade na Inglaterra os carros ingleses fechou mas os europeus seguem com alemães italianos e franceses até acabarem bom vamos lá ó o peso dele é 1140 kg aliás eu acredito que foi uma olha a rabiada que acredito que foi determinante por bom tempo dele ó ó a V12 mostrou uma competência muito boa aproveitando a hatchbox velocidade máxima atingida em alemães 326 km por hora é uma marca excelente até os padrões de hoje né aí ó o aerofoil levantou ali ó isso em meados anos 90 hein ó a rabiada nessa cena ó outra rabiada outra rabiada aproveitando a reta oposta 0 a 100 3.7 segundos sem dúvida nenhuma uma ótima marca em qualquer tempo ó o pipoco que deu e olha que eu tive que fazer 3 e 5 voltas pra dar certo hein que foi essa aqui então que as outras ali ó ia pra longe aí ó pegou azedo 60 a 100 quarta 4.4 segundos bom hoje não seria uma marca tão tão impressionante mas pra época era ótima aliás uma das causas foi isso porque até 1000 2000 ó parece que o carro tá dormindo ó o clementinho senando e foi difícil segurar essa essa ferra o clementinho sofreu pra segurar essa ferra ó a rabiada principalmente essa região ó o pipoco pinheirinho ferradura laranjinha que complica qualquer carro aí ó ó foi difícil deixei vocês ouvir ali o v12 aspiradão v12 bmw vale lembrar motor bmw coração alemão esse cara aí tempo de volta um minuto 48 segundos e 930 milésimos o que eu deixou na terceira colocação geral atrás do bugatti veiron e na frente do deixa eu ver aqui na frente do Lamborghini Huracan bom galera é isso se gostaram do vídeo dê aquele like básico e até a próxima tchau